Salve aí galera, tudo beleza aí com vocês? Galera, tô aqui de volta ao Assassin's Creed Origins, bora continuar aí de onde a gente parou da última vez. Tô fazendo aqui sincronização pra abrir esse mapa, da última vez a gente queria matar o crocodilo. Nossa pista trouxe a gente até aqui. Tem umas pipas ali no céu, que maneiro. Bem legal. As cafifas ali, olha ali. Muito top, deixa eu chamar aqui meu cavalo. Ou melhor, meu camelo. Vambora. O cara não me canso desse pulo, tem qualquer coisa brincando ali no lago, no riozinho. Ok, tô próximo do meu objetivo, beleza? O problema não é o meu objetivo, é o que mais tem por aqui. Porque essa galera aqui tá matando. Ok, tem esse cara aqui. Eu não sei se vai ser só ele. Tem muito objetivo aqui e volta. Mas eu acho que eu posso entrar aqui de boa. Quer dizer, não posso não. Nossa, mas valia ter continuado, né? Deixa eu dar a volta. Fugir um pouco. Depois eu volto pra ali. Vamos ver primeiro. O que que tá acontecendo aí em volta? Quero ir até lá. E por que que eu tô sendo tão procurado aqui, mano? Isso é que eu não percebo no Assassin's Creed. Você chega numa área do nada. E se é amigo ou inimigo ou o que? É inimigo. Então, morre. Beleza, você chega numa área, cara. Ali tem tanta gente procurando. É uma coisa doida. Ok, beleza. Me aproximando e encontra o Assassin's Creed Berenic. Ou o Crocodilo. Então é isso mesmo. Crocodilo. O cara tá ali. Acho que pra eu conseguir assassinar esse maluco, meu amigo, não vai ser fácil, hein? Não vai, não. Aquele rei lá, aquilo lá é Berenic? Trabalhando. Não. Não, o Berenic tá pro outro lado. Berenic tá aqui. Tem muita gente aqui, cara. E é tudo nível superior ao meu. Tô com 27 de nível. O que esse cara vai fazer? Ele eu não sei. Mas eu sei que eu vou matar ele. Ok. Rápido, 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 rápido. Está gostando do seu novo rosto, minha campeã. Sim, senhor. Isso é tudo que eu imaginava, senhor. Será tudo o que deseja, desde que te... Maravilha. Desde que nunca me decepcione. Sim, senhor. Será que eu consigo acertar? É esse o luxo que você queria? Ser escrava de uma inimiga do Egito? Não. Tá muito longe e não consegui pegar mais nada aqui. Tá de boa. Tá parecendo que no fim ele vai ter que lutar com ela. Esse aqui já morreu e não sabe. Anda, cai logo, mano. Ih! O cara voltou! Eu estava pensando que ele estava morto, mano. Pega, 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 pega. Isso. Uma parada. Não tem problema. Ok, cadê ele? Cara, cadê ele? Tá lá. Mas eu podia matar esse aqui. Também. Também não fosse uma ideia. Mas matar aqueles dois ali. Vai. 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 Beleza, vambora Aqueles caras conseguiram me ver, mano, sério Quem tá aqui em volta? Quero acabar com esse, talvez com aquele ali Meu alvo tá lá do outro lado, cara Andando, andando, isso Preciso mesmo subir o nível dele Quem tá em volta aqui Tenho esse Ah, mano, é sério Ok Vamos lá Sabia que viria, velho amigo Talvez fosse o meu destino morrer pelas suas mãos Eu não quero te matar, Kensa Mas veja quem você serve Ok, de boa Por acaso eu não imaginava que era Kensa Por acaso eu não imaginava que era Kensa, mano Já está de boa Impressão minha ou eles estão fugindo? Pô, isso aqui é grande, hein Cheio de passarinho Vou dormir se ela De novo Sinto muito que tenha acabado assim, velho amigo Que o abraço de Maat lhe traga paz Já era E conseguimos matar o crocodilo Xadja Xadja Era a criança que você afogou Como todos da sua laia Você é incapaz de ver a grandeza que aguarda o Egito É isso que você diz a si mesma Nem se lembra daqueles que matou Ela era filha de Renot e Rotefraes A Renot era teimosa demais Aquele livro teria sido o fim das nossas esperanças Você destruiu famílias Fiz o que tinha que fazer Eu vou destruir tudo o que você representa, Berenic E vou destruir todos os iguais a você Mas por hora, só o que importa é que você matou o Xadja O nome dela será a sua última lembrança Xadja Beleza, tá feito O crocodilo tá morto Ainda consegui mais alguns pontos Vem lá agora Preciso de você Tem uma van na entrada Ah, droga Uma van? Ai, o que você tá Esqueça a Aya A Bisterbo está aqui Eles devem ter descoberto que Ah, merda Fudeu Merda Estão aqui também Certo, Leila, escute Eu te conheço Sei que vai conseguir sair dessa Ok, o que eu tenho que fazer? Dá pra andar pelo menos como Assassin's Creed, né? Beleza Peguei aquela lâmina que achei Ótimo Já era, meu amigo Mal Ok, tem dois ali Tem outro vindo do outro lado Ok, é de boa Menos um E agora Pra onde é que eu tenho que ir? Eu acho que é pra sair, né? Tenho que fazer isso São eles ou eu Não, não, por favor Não Não, não Não, não Vai se fuder, Abstergo Vou nisso até o fim Se você está ouvindo isso Você trabalha na Abstergo E eu estou morta Me faça um favor E deixe a Sofia Ricken ouvir isso Meu sonho era trabalhar no Projeto Animus Eu esperei doze anos E esperar não me levou a nada Construí um Animus Que me deixe acessar a memória de qualquer um Mesmo que não seja meu ancestral Até testemunhei as origens dos assassinos Artefatos, tumbas Que só as lendas falam a respeito Eu achei eles Ao me matar Você perdeu todo esse conhecimento Entendo o porquê de você ter me matado Mas precisava ter matado a minha melhor amiga Porque ela Que indinha Eu devia mesmo ter te escutado Vamos embora Vamos voltar pro Animus, então Yeah Ok, eu ainda tenho uma missão Pra cumprir aqui Que ainda vou tentar cumprir Nível 31 Sugerido Pô, brincadeira Nível 31 Caramba Como eu já matei Um general Tá aqui o outro Acho que é basicamente o que eu preciso Não é Melhor não chamar a atenção Iluminente incomodante E o capitão Cadê o capitão? Ok 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 Tô nível 27 Essa galera é tudo Nível 28 29 Beleza, menos um pra me perturbar Tá Tá aqui de volta Peraí Esse cara tá olhando pra onde? Pra rolar Dá pra matar ele aqui de boa Deu uma paradinha Quem eu queria Eu queria tá aqui Caraca, levei Ele veio Mas ele morreu Busado Ok Falta eliminar Um comandante E saquear quatro tesouros Aqui nessa Parada Um tá daquele lado Um tesouro tá ali Dois Não sei se vai ter mais algum Mas tá de boa O que interessa É conseguir subir de nível Quero vir aqui Ali em cima Só sobe, meu amigo Isso Eu já tinha feito isso Mas como Deu missão cumprida E mudou pro ânimo Tive que fazer de novo Quem me viu, mano? Como é que esse cara me viu aqui? Tô quase nível 28 O que vai me permitir matar aquele comandante mais fácil Tem um gato aqui sinistro Tem aquela gente toda ali Nível 27 Tem mais ali Tem muita gente aqui, cara É que vocês vêm até mim É que vocês vêm até mim Anda, anda que é de boa Deixa eu esconder ele aqui Tranquilo Então presta Toma Não adianta O cara é nível 28 Eu sou 27 Vai dar zebra Anda rápido Vai, 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 vai Maravilha Deixa eu sair daqui Ok, quem tá em volta? Dois caras ali Dois, três, quatro Sei lá o que eles estão fazendo Não quero saber Cadê o capitão? O comandante Melhor dizendo Tá lá do outro lado Tá lá do outro lado A gente vai ter que ir lá Isso Beleza Beleza Pô, ele me pega Sai, sai Isso Beleza Pensava Pensava que nessa Eu caia Subiu de nível Mais ou menos Morreu? Morreu Cara, agora falta mais tesouro Deu uma parada Tá ali mais um tesouro Eu imagino que talvez Por enquanto não Nunca esteve tão segura A segurança reforçada É resultado da generosidade Altruísta da Nossa Senhora Ela trabalha Sem descansar Por uma comunidade Mais segura Para mim Vai O que é 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 Me parece Que eu vi aqui Um tesouro Onde é Que estava Tá ali Daquele lado Como é Que eu chego Ali Tá por dentro E acho que Tô vendo Um outro lado Do outro lado Beleza Beleza Só falta mais um O que é Um tesouro Um tesouro O que é O que é Um tesouro Bora, 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 só falta esse aqui Saqueado, tá o objetivo concluído Ainda consigo subir de nível Beleza, então é isso aí galera Nível 28 Conquistado Eu vou nessa, quero agradecer a vocês por terem assistido Quero pedir os likes e comentários de vocês Até o próximo vídeo, aquele abraço Valeu, falou e Vou matar esse carinha, né Agora e fui Queria experimentar aqui, fazer uma coisa Não consegui Onde você saiu, mano? É isso aí, valeu E aí E aí E aí E aí